Oi pessoal, tudo bem? Este vídeo traz um pouquinho sobre a escala de Maslow ou hierarquia de Maslow que fala um pouquinho sobre as necessidades humanas. Então o Maslow desenvolveu esse sistema em forma de pirâmide para ilustrar quais são os degraus para se trilhar no caminho da satisfação pessoal. A maioria da população está nos dois primeiros degraus que são os degraus das necessidades básicas. Então nos países de baixíssima renda as pessoas estão no primeiro degrau que é o degrau da fome. Quando uma pessoa está com fome ela não consegue pensar em outras coisas. Em geral o foco dela é matar a sua fome por uma questão de sobrevivência. Se ela não comer, não tomar água, ela não sobrevive. Então essas duas necessidades básicas estão no primeiro degrau. Inclusive ela é capaz de fazer coisas que não faria em troca de comida e água. E no segundo degrau estão então os relacionamentos, a segurança. Quando a pessoa consegue vencer o primeiro degrau da fome e da necessidade de água, ela passa para o segundo degrau, que é o degrau da procriação, do sexo no caso, da segurança e das relações. Então vejam que a maioria das pessoas estão no primeiro ou no segundo degrau. Elas estão nessa área. E a própria sociedade estimula que as pessoas fiquem presas nesse degrau aqui. Então é por esse motivo que, por exemplo, na mídia nós vemos muitas informações sobre violência, muitos filmes, novelas que falam sobre relacionamentos conturbados, que nunca dá certo, né? Tem muito sexo. Por quê? Para manter as pessoas presas no segundo degrau. Isso não é em vão, né? Essa questão, ela é bastante interessante de se observar. O nosso país, ele está no segundo degrau. E comecem a prestar atenção como isso realmente é estimulado através da mídia. Por quê? Por que que é interessante manter as pessoas no segundo degrau? Porque o terceiro degrau é o degrau do poder. Então se as pessoas resolverem as suas necessidades básicas e ficarem satisfeitas, elas vão buscar o poder. E não é do interesse da maioria das pessoas que está no poder que tenham outras pessoas também querendo, certo? É por esse motivo que as pessoas ficam presas nas necessidades básicas, consumindo, sempre com uma insatisfação, né? Para não vir a querer o poder. Mas aí o que acontece? Quando a pessoa chega no poder, após algum tempo, né? Que ela já satisfez a sua necessidade de poder, já conseguiu adquirir mais bens materiais, ela percebe que aquilo não a preencheu completamente interiormente, né? Isso é um processo normal, natural, não normal, né? É um processo natural. Então, quando a pessoa consegue ter essa percepção e quer buscar ir além, ela chega ao quarto degrau, que é do autoconhecimento. É quando a pessoa começa a buscar respostas sobre si mesmo, começa a buscar fazer aquilo que gosta, a se resgatar, a tentar preencher aquele vazio existencial que foi criado pelo poder, né? Que não conseguiu satisfazer essas necessidades. E, finalmente, quando ela consegue, então, fechar todo esse sistema, né? Sanar todas essas necessidades, chega, então, ao quinto degrau, que é da autorealização, onde comumente se desenvolve a espiritualidade. Espiritualidade não significa religião, tá? Espiritualidade no sentido de que a a pessoa está sentindo plena, conectada com o todo, satisfeita, né? Ela sente que existe algo maior na humanidade, né? E no universo como um todo. E, então, ela consegue a autorealização. Mas, onde que os relacionamentos entram nisso? Os relacionamentos, eles estão nesse degrau, no segundo degrau, certo? Por essa questão de não ser estimulada a resolução das relações, né? As pessoas acabam ficando presas nesse degrau, o que que acontece? Muitas pessoas passam do primeiro degrau para o terceiro. Então, elas buscam o poder, tentando sanar essa deficiência na relação, tá? Outro esquema, o sistema que costuma acontecer é o quê? A pessoa não tem tanto interesse em poder, né? Ou ela acredita que o poder é o conhecimento, ela passa do primeiro degrau para o quarto. Ah, mas, então, quer dizer que a pessoa é mais evoluída se ela pular esse degrau e for para aquele lá. Não é bem assim, né? Essas necessidades, elas clamam por ser preenchidas de alguma forma, mesmo que seja interiormente. Isso precisa ficar muito bem elaborado para, então, gerar a autorealização. Enquanto esses quatro degraus não estiverem muito bem resolvidos, a autorealização não chega. A pessoa pode viver bem com o poder, a pessoa pode viver bem com o autoconhecimento, mas se ela não resolve o degrau do relacionamento, que é uma necessidade básica, a autorealização não chega. Vejam bem, isso não quer dizer que a pessoa tem que ter um companheiro ou uma companheira. Existem pessoas que conseguem elaborar muito bem esse degrau do relacionamento ou viver um relacionamento muito bom e se sentiram plenamente preenchidas com isso e conseguem passar, então, para os próximos próximos degraus. Agora, é uma questão que não pode ser ignorada, né? Então, como coach ou mesmo quem está fazendo esse curso para si, precisa ficar atento para ver se não está buscando poder ou autoconhecimento ou mesmo espiritualidade com o intuito de sanar uma falta que existe no degrau do relacionamento. Porque se isso acontecer, a pessoa vai buscar, ela vai encontrar aquilo que ela procura, porque sempre quando nós buscamos, sinceramente, algo nós encontramos, mas corre o risco de chegar até aqui e não encontrar a autorealização, porque não resolveu os degraus anteriores. Certo, gente? Eu espero que tenham gostado, eu espero ter ajudado e eu volto, então, com o próximo vídeo. Até mais!